Eu quero churro, eu quero churro, eu quero tchurro Se liga nessa nova onda Eu quero churro, eu quero churro Eu quero churro Eu quero churro Já cantei barabara, já cantei bere bere Já cantei o churro churro, pra você fiz lê 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 Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sábado